Embalados pela conquista histórica na Youth League em Neon, os sub-19 começaram cedo a derrubar o obstáculo nacional chamado Alverca. Logo aos seis minutos, Afonso Sousa ficou enquadrado com a baliza dos ribatejanos e encontrou a direção certa para o 1-0. Momento de inspiração do extremo de 19 anos que apontou o quarto golo da época, o primeiro no campeonato. O flanco esquerdo voltou a ser o ponto de partida para os festejos azuis e brancos, que desta feita chegaram pelo pé direito de Tadeus Nekeng. Tiago Lopes e Tiago Matos abriram espaço ao nono golo da temporada para o avançado camaronês. Instalado na metade defensiva do Alverca, o futebol clube do Porto forçou por Anjelie Cid, o 3-0, posto de lado por João Pacalhal. Ele que entrou de novo em ação para evitar que este remate de Fábio Vieira desse mais volume à vantagem portista. Só na segunda parte o Alverca conseguiu ser ameaça para a baliza de Francisco Meixedo. Por pouco, o Rui Reis não reduziu diferenças. Acerto era com Afonso Sousa. Deram-lhe espaço e ele, com arte, marcou o terceiro dos dragões. Fábio Vieira lançou o camisolo 11 do Futebol Clube do Porto, que assinou o quinto golo do Registro Pessoal em 2018-2019. A vontade de bizarro também chegou a Tadeus Nekeng, que a transformou no quarto dos azuis e brancos. O camaronês escolheu o ângulo mais difícil para alcançar a dezena de golos esta época. De bola parada, Vítor Ferreira ainda podia ter dado mais expressão ao domínio portista. Com este triunfo, o Estudo 19 somam 22 pontos. Os próximos toques são dados esta quarta-feira, frente ao Gil Vicente, em Barcelos. O jogo em atraso da nona ronda tem início às sete da tarde.